Olá, meus amigos aqui do canal, tá tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um Intel Core i5 modelo 12400F. Esse já é um processador mais parrodinho, de uma categoria mais nova, né, de processador da Intel. Acesse o link na descrição pra vocês poderem conferir todos os detalhes, todas as informações. Essa faixa de preço a gente não encontra aqui no Brasil e uma das coisas que eu acho mais bacana é que no momento ele tá com frete grátis pro Brasil, né, galera? Não sei quando você tá vendo esse vídeo, né, pode ser que ainda esteja com frete ou não. Então acessa o link da descrição pra você poder ver todos os detalhes, todas as informações aí e também verificar se pra você também o frete tá grátis. Hoje em dia montar o seu PC lá fora vale muito mais a pena do que montar no Brasil. Um processador desse, de uma categoria mais nova, a gente tá falando do Core, do Intel Core i5-12400F novo, né, um processador de 2.5 GHz, 6-Core, 12 threads, processador com CPU de 10 nanômetros. Então a gente tá falando de um processador bem mais novo, bem mais atual. E essa faixa de preço a gente não encontra aqui no Brasil. Mesmo trazendo de fora, pagando imposto e tudo mais, todas as taxas aí acabam valendo bem mais a pena. E tá com frete grátis pra poder ainda ajudar no momento, né? Então acessa o link da descrição, dá aquela conferida, olha todos os detalhes, né, tem toda a parte de informações e review aqui. E também tem essa parte de avaliação que muitas pessoas não conhecem, pessoal. Sempre que tiver uma bandeirinha do Brasil aqui, embaixo nessa parte de avaliações, significa que é avaliação de algum BR, né? Então dá aquela conferida, aquela acessada pra vocês poderem ver todos os detalhes. Mas hoje em dia quem bota na ponta do lápis não monta PC aqui no Brasil porque de fato acaba não valendo a pena, né? Esse é um fator bem interessante que vale muito a pena você colocar na ponta do lápis quando você estiver montando o seu setup, quando você estiver montando aí o seu computador, seja pra trabalho ou pra jogos. A gente já tá falando de um processador, pessoal, que pra quem quer jogar, cara, muito legal. Então você coloca ele aqui ao lado de uma boa placa de vídeo, uma boa placa-mãe, bastante memória RAM, você já vai ter desempenho pra rodar os principais jogos que nós temos no momento, né? GTA e vários outros jogos que você possa querer jogar. Então acaba sendo um processador bem, bem mais show de bola. O link dele tá aí na descrição. Não perde essa oportunidade. Sempre que aparecem boas promoções, a gente traz vídeo aqui no canal pra poder contar pra galera que tá aqui acompanhando, tá? Deixa seu like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos colocar uma meta de 100 likes, pessoal, pra gente poder fortalecer, beleza? 100 likes aqui nesse vídeo pra gente poder tá fortalecendo o canal e trazendo cada vez mais pessoas pra cá. Valeu e até o próximo vídeo do canal. Valeu!